PL, que obriga a volta das aulas presenciais na rede pública, pode ser votado na CLDF. A diretoria do Simpro pede que a categoria fique em estado de alerta nesta quarta-feira 17, pois será colocado na pauta de votações da Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF, o Projeto de Lei nº 1617, de 2021, de autoria da deputada distrital Júlia Lucie Novo. O PL reconhece as atividades educacionais presenciais como serviços essenciais para a população do Distrito Federal em situações de calamidade pública, de emergência ou de pandemia. Em caso de aprovação deste PL, totalmente impositivo e destoante do cenário que vivemos na capital federal, onde o número de mortes e infectados está cada vez maior, poderemos ser obrigados a voltar às aulas presenciais. A defesa irresponsável da volta às aulas presenciais tem sido uma tônica do Partido Novo em vários estados brasileiros, o que vai em sentido contrário às determinações de infectologistas e órgãos sanitários sobre a necessidade de isolamento social e contra a exigência de vacina para todos antes do retorno presencial. Orientamos aos professores e orientadores educacionais que se manifestem nas redes sociais contra este projeto absurdo, enviando mensagens aos parlamentares para que retirem o PL da pauta e se coloquem contrários a este posicionamento. Obrigado. Obrigado.